200 200 e 300 aqui uns pouquinhos, né? Isso aí, ó Hoje aqui é promoção Hoje é na promoção aqui, ó É porque aqui é Natal, né? É verdade, é Natal, exatamente Você tanto compra que nem vende Tanto eu compro que nem vende Alguém interessado, ligar para Para Zaqueu Zaqueu, deixa eu ver uma aí, Zaqueu 996-02-78-70 Isso aí Tamo junto, hein? E misturado E ele tanto compra que nem vende Beleza? Qualquer coisa, pode entrar em contato Eu compro, vendo Eu entrego Isso aí, que é bom Beleza É o cliente, né? É o cliente Valeu, muito obrigado e boa sorte Obrigado, professor Um bom trabalho Um feliz Natal E um próximo ano para todos nós Beleza, valeu Onde está o preço? Tem todo preço? 180 150 150, 180 O preço aqui está bom, viu? Está na promoção aqui, rapaz Vendo aí, ó Coisa, boa Coisa, boa aí, ó Precisar Estou sofrendo na feira? Estou sofrendo na feira? Eu também Estou sofrendo em casa Tu quer deixar autocontato? Vai te falar 829-8212-8708 Só levar e fazer um bom negócio com os rapazes Valeu, muito obrigado, moço Olha aí Olha, bastante boa Estes aqui são top Um bom negócio com os rapazes Bom negócio com os rapazes Bom negócio com os rapazes Não tem canhão Não tem canhão Tenhão Rapazes não tem o contato para deixar Esse canhão aqui é top Não tem o contato para deixar Beleza? Cada um melhor do que a outra aqui É bom É bom É bom Então, bom assim Da peça É verdade, né Que livro é bom? Um 10? Não Quem sou eu? Para comprar 10 Tem 17? Esse aqui tem médio de grana aqui Tem 5 grandes Aqui direto pelo clavador Kinga do Vila Olha, esse aqui Esse aqui é 330 Esse aqui Esses menores aqui é 330 E esses outros aqui tem de 1.900 950 Isso aí O rapaz não tem um contato para deixar Aí é só na feira Quanto é aqui Esse aqui é bom Esse aqui é de 350 Esse outro menor aqui 350 Pessoal, nesse momento agora eu vou finalizando Peço que vocês ativem aí o sininho para receber as notificações Deixem o like Para fortalecer o canal do Tinha de Zil Beleza? E é só o outro Direto aqui na feira Do canal do Tinha de Zil Valeu e até o próximo vídeo